Fala rapaziada, te acompanho o PanteraCast, hoje a gente tá aqui no Martim Icos pra fazer o esquenta pro jogo da Copa do Brasil e vocês já sabem, sempre que tem jogo do Botafogo, tem Estrela Bet, hoje a gente vai tá aqui entregando esse copo personalizado que a Estrela Bet mandou pra gente e também ingresso pra acompanhar Botafogo e Palmeiras. Como é que vai funcionar a ação? Cadastrou, ganhou, fez o cadastro, colocou o vintão na Estrela Bet, brilhou e vai levar pra casa o copo e o ingresso pra assistir o jogo. A gente tá aqui com a Jéssica, que participou da ação, já fez o cadastro na Estrela Bet, depositou vintão, você vai apostar na vitória do Botafogo? Com certeza. Quanto você acha que vai ser o jogo? 2x1. Tá vendo? A gente gosta de gente assim, positiva, além do ingresso, vai levar o copo personalizado que a Estrela Bet mandou do Botafogo e o Martin Icos deu de presente o copo cheio. É isso aí, valeu Estrela Bet! Na Estrela Bet é assim, jogou, garante prêmio e também ingresso pra acompanhar o jogo de Botafogo e Palmeiras. A gente tá aqui no Martin Icos, o pessoal já fez o cadastro e vai garantir aí o ingresso pra acompanhar o jogo, né? Vamos, por favor, garantimos o nosso ingresso já, vamos pra cima deles. Gol! Os caras falaram que eles são daqui da Vila Tiberio, tá na raiz, né? Raiz, são raiz do Vila Tiberio, Botafogo, raiz. É isso, amanhã vamos tá lá, Botafogo, se Deus quiser, vai passar pelo Palmeiras, né? Com certeza, vamos passar pelo Palmeiras, amassar esses porcos aí, rapaziada. Ó, aqui nessa mesa todo mundo participou, então eu vou entregar o ingresso pra rapaziada. Pode pegar aqui, ó, pode pegar o ingresso. Pera aí, mostra na tela aí pra ele o ingresso. Aí, deixou forte a tela, Bet. Placar de jogo de amanhã. Moleque, a única lei que não falha no Brasil é a lei do ex. 2x1 fogão, 2x2 do Leandro Pereira, Michel pega 2 pênaltis, não é clássico nos pênaltis. Não é, fica até 5 da manhã na passarela do álcool, bebendo e é isso aí. Tomara que tudo isso se realize. Pra você, o placar do jogo de amanhã? 2x1, Botafogo. Mais um aqui que vai levar o ingresso pra casa, o Carlo. Já fez o cadastro da tela, Bet, colocou o Vintão. Minha menina também fez. Olha aí, ó, vai levar também, o Carlo. Vou apostar. Vintão no Botafogo, 3x1. É isso aí. A tela, Bet, é assim, ó, jogou, brilhou. A odd do Botafogo tá pagando mais de 7 reais. Se ganhar, você vai levar a boa pra casa. Ó, é isso aí, né? Cidela, Bet, é perfeita. Ó, além do ingresso, você vai levar também um copo personalizado, que a Cidela, Bet, mandou pra gente aqui. É mesmo? E o Martinicos vai dar o copo cheio. Ó, aí sim, é beleza. E na vitória do fogão amanhã. Essa mesa aqui, mais do que especial, só membros do Pantera Cast, rapaziada também participou da ação e já garantiu aí também o copo personalizado. É isso, né, meu amigo Wesley? É isso aí. Sempre prestigiando o Pantera Cast, os amigos sempre falando a verdade sobre o Botafogo, com muito conteúdo. E pra amanhã, placar do jogo? Dois a um, Botafogo. É isso, rapaziada, que participou da ação. Cada ação da Estrela, Bet, fez o depósito e garantiu o copo personalizado. Ação finalizada aqui no Martinicos. A gente distribuiu o copo personalizado que a Estrela, Bet, se deu pra gente. Ingresso pro jogo Botafogo e Palmeiras. Agradecer imensamente os nossos parceiros, Estrela, Bet e também ao Martinicos, que nos ajudam a proporcionar grandes momentos pros torcedores botafoguientes e principalmente pra quem acompanha o Pantera Cast. Porque na Estrela, Bet é assim, jogou, brilhou.